Cabo Verde registra neste momento mais de 1.500 casos acumulados de dengue, com maior prevalência nas ilhas de Santiago e Fogo. Informações avançadas esta segunda-feira pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, que apontou um aumento de casos na última semana. Situação que tem suscitado alguma preocupação, sobretudo com o aproximar da época das chuvas. Cabo Verde está perante uma epidemia de dengue que começou desde o mês de novembro de 2023, com registro de quase 1.500 casos acumulados, disse hoje a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, mostrando-se preocupada com um ligeiro aumento no número de casos na última semana e com o aproximar da época das chuvas. Então, em 10 de novembro de 2023, para tudo que esse caso que eu tenho acumulado aqui no Taflã, já não sei o que se trabalha em quase 1.500 casos suspeitos. Então, seis meses ou mais, mas que também cria alguma preocupação, gosto de que não se preocupe na época de chuva. Obviamente que não teve uma altura que não estava com mais casos, por exemplo, no mês de novembro, dezembro, janeiro, a casa já estava um bocadinho mais alta, mas depois bateu a luz um pouquinho. No mês de abril, mais ou menos, a situação começa a crer controle, então não fica mais ou menos da companhia. Mas já na semana passada teve um ligeiro aumento, é catiu, mas é aquele ligeiro aumento que se está preocupando. Entre as ilhas mais afetadas se destacam Santiago, sobretudo a cidade da praia, e Fogo, sobretudo Conselho dos Mosteiros. Maria da Luz sublinhou que neste momento, Cabo Verde ainda registra casos de dengue, uma doença que pode levar à morte, mas que é prevenível com tomada de algumas medidas. Então, uma coisa que não tem que fazer, nós dentro da nossa casa, aqueles vasos que tem em planta, em vez de não pôr as águas, por exemplo, naquele pratinho, não pôr uma arreia, por exemplo, em vez de pôr uma água que está a desenvolver larvas, que é larvas que nós, vários crioulos, é mané cabeça, é saltom. Eu faço de um potencial mosquito que pode estar já infetado para dengue, que pode bem transmitir dengue. Outros cuidados são, se alguém manja alguma água acumulada ou na pneu, às vezes, por exemplo, nós estamos a fazer aqui obras, obras de construção civil, e que as obras realmente a pessoa está a pôr água na bidão ou no barril, por exemplo, na fogo, na som frio, as pessoas também estão a aproveitar aqui a água de chuva, aqui a cisterna. Então é importante que tudo o recipiente está fechado. Informou que o Instituto Nacional de Saúde Pública lançou uma campanha onde apela a ações coletivas para terminar com a epidemia de dengue antes da chegada das chuvas. Lançou a campanha onde apela ações de todo alguém, de líderes de comunidade, de igrejas, de comunidade em si, de associações não governamentais, de serviços públicos. As câmaras municipais têm um papel fundamental naquela campanha ali, que os recipientes de lixo também devem estar sempre tapados. A dengue é uma doença fibril causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e pode provocar sintomas como febre alta, dor da cabeça ou no corpo, manchas vermelhas na pele, náuseas e, em alguns casos, dor no abdômen, sonolência ou sangramentos em casos mais graves. A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública apelou a todos a tomada de medidas necessárias para acabar com a dengue em Cabo Verde.